O que eu to cantando? Xissus, vamos matar algumas pessoas, Xissus. Vamos lá. Eu vou invadir. Eu vou invadir. Eu quero sangue. Venha. Nossa, o cara entrou dentro da cadeia. Vem. 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 Arqueiro. Arqueiro. Arqueiro vou matar. Arqueiro vou matar. Não, não. Arqueiro vou matar. Eu disse que vou matar. Eu vou matar você. Porque eu quero. Tá vendo? Então você morre. Você morreu. Você morreu. Você morreu. Você morreu. Tá tudo preto, Xissus. Xissus me salva, Xissus. Tá tudo preto. Ai, tem um cara aqui. Tô matando um monte de gente, Xissus. Ih, matei três anjos, Xissus. Vamos sair daqui agora. Ai, Xissus. Mata, mata, mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Isso vai ficar estranho na edição. Estranho na edição. Ai, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Ai, caralho. Muita gente vai morrer. Come, 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 come. Vou morrer. Ai, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Sou muito BDF que eu tô aqui. Sou BDF demais, mano. Não tenho mais BDF que eu. Porque eu sou um benefacto assim. Morri. E... Fala, meninos. Fala, meninos. Começando mais um vídeo pro canal SNK Gameplay. E vocês tão vendo aqui Minecraft, primeiro vídeo da tão esperada série de Mine... É sempre tudo tão esperada, né? Tão esperado. É tudo. Tipo assim, é tão esperado oxigênio. Tá, mas enfim. É... Então, trazendo um serve aqui. A galera pediu, traz serve de Budkit. Então, era uma coisa que eu ia fazer no terceiro ou no segundo vídeo. Então, eu pensei em trazer esse serve aqui que se chama Capturity Flag. Muito maneiro ele. O objetivo já diz tudo. Você tem que capturar a bandeira e trazer ela de volta. Só que, ele tem quatro classes. Enquanto... Começamos aqui. Já vou mostrar a primeira. Que é Heavy. Que é nada mais que o tanque do jogo. As quatro classes são Heavy, Arqueiro, Soldier e Médico. São quatro classes básicas que você não precisa pagar. As pagas são Pyro, Engenheiro, que cria Turret. Que é muito massa, galera. Opa, tem um Manolo aqui invadindo. Vou matar esse maldito. Isso não vai dar essa, né? Deixa eu matar esse maldito aqui. Ele também tá de Heavy. Só os Heavy tem set de diamante. Quando você morre... Ao nascer de novo, você já nasce com todos os itens que você precisa. Cara, é tanta gente aqui que eu não sei nem quem é. Tá, não. O cara matou. Ao nascer de novo, você já nasce com todos os equipes. Um set já montado. Então é só cair na porrada. Não tem porquê. O que eu gosto desse jogo é que é um jogo... Quer dizer, desse Heavy que é um... Serve rápido, simples e maneiro, cara. Porque são quatro. Eu vou mostrar no Heavy que é a mais simples. Que ela não tem mais skill. Ela só respira debaixo d'água, se eu não me engano. Ou dura mais. Olha só. Esse cara aqui, ele acabou de pegar a bandeira azul. É... Então... Ele fica... Ih, droppou a bandeira. Pegue a bandeira, meu nonos. Caraca, corre. O cara morreu porque... Quando você fica com a bandeira, você vai ficar tomando dano. Eu acabei de pegar a bandeira. Corre pra base. 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 Quando você pega a bandeira, sua obrigação é você ir na base... Ai. A minha... A flag tá me dando dano. Vixe. Aqui o jogo não carregou, não. É... Sua obrigação é você ir na base e entregar. Ganha o time que tiver, acho que... Quatro ou três flags. Seu nome... Não, são duas ali, ó. Tá falando ali no chat. Ali no chat tem uma parada bem diferente. Peraí, deixa eu subir aqui. Acho que já tem uns mandulos lá de plantão lá em cima. Nossa, mano. Que escada estranha. É... O que eu tava falando? É obrigação a sua de entregar a bandeira. Entreguei. Uhuuu. Ganhamos, galera. Nossa, mano. Fui tão rápido o jogo. Fazer o quê, né? Badass é tenso. Badass é... Eu sou muito Badass, né? Fazer o quê? Então... Beleza, galera. Eu vou explicando mais. Vamos esperar só até o próximo mapa. Vou dar uma cortada que vai demorar pro próximo mapa aparecer. Beleza? Já voltou. Bom, mano, nós voltamos aqui. E agora estamos em outro mapa. Eu entrei rapidinho no servidor porque demora mais ou menos um minuto pra recomeçar o serve. Eu acabei de trocar minha classe. Coloquei arqueiro. Só você mandar barra ao nome da classe. Como eu já disse, tem quatro. Que são as básicas pra quem não pagou. Bom, o arqueiro eu vou explicar... Mas antes de explicar o arqueiro eu vou explicar rapidinho pra quem ficou confuso o que aconteceu. Foi que... Foi aquele cara que ele foi pegar a bandeira só que ele já tava com pouco life. Então ele acabou morrendo e eu peguei a bandeira. E a gente só precisava de mais uma bandeira pra entregar mais uma vez. Aquele bloco. Que na verdade aquele bloco representa a bandeira deles. E a gente acabou ganhando. Então é isso. O jogo não é matar em si. Pode ser até matar. Porém... É... Além de matar... É a captura do Eterfly que é o mais importante de todos. Bom, agora eu vou explicar rapidinho sobre o arqueiro. Que porra da tá comendo aqui. O arqueiro é bem simples. É... Deixa eu botar um mic um pouquinho fora pra não ficar soprando nele. É... O arqueiro é bem simples. Ele tem armadura de cheia e meio. Tem esses itens aqui. E... Todas as classes elas recebem uma quantidade de carne. A carne aqui não recebem... Não... Não... Meu Deus do céu, cara. Eu não vou nem ir pra lá, mano. Tá maluco. É... A carne... Porra, tô pegando fogo. A carne... Caraca, mano. Quanto que o fogo tá tirando aqui? Ah, tem um cara atrás de mim. Ah, não. Não. A carne... Agora acho que eu consigo falar. A carne aqui em vez de recuperar teu fome, recupera seu life. Quando você clica na direita, ó. Ela recupera seu life na hora, entendeu? E olha só. A skill do arqueiro é essa aqui, ó. Que eu vou fazer agora. Não. Quer dizer, o cara fez em mim. Se ele... Se você alguém te acertar... Se algum arqueiro te acertar, ou você for arqueiro acertar alguém... É 20 blocos de distância. Você mata o cara na hora. Como se você desse um headshot no cara. Eu tô tentando fazer isso com aquele cara ali, ó. É do lado de sniper. Briga de esqueleto. Haha. Tá tenso, não. Não vai dar. Eu sei que o maluco é melhor do que eu. Ai, caramba. Opa! Ali, olha no chat ali no lado esquerdo. Vocês podem ver que eu acabei de matar o cara. Ele é um headshot. E a classe que eu mais jogo, galera, é o arqueiro pra fases abertas. Fases fechadas. Eu jogo com sword aqui. Vocês já já vão ver. E nessa fase, infelizmente, ele não serve muito. Algum piromando passou aqui. Botou fogo em tudo. Nossa senhora! Que que é isso, cara? Vou ser de perto. Vou ser de perto. Vou ser de perto. Jesus. Tá... Tá um inferno ali, Jesus. Ahn... Vamo lá. Vamo tentar pegar pelo menos mais um antes de eu explicar o soldier. Soldier. Soldier foi tenso aí, irmão. O pudim. Pera aí. Não. Para tudo, cara. Que que eu falei? Nossa senhora. Jesus. O que que eu tô falando? Ali, ó. Tem uns manolos ali, ó. Será que é certo? Opa, galera. Acabei de matar o cara que tinha 6 kills strikes. Eu dei um headshot. Nossa. Tô até... Tô até... Tô até emocionado. Matei o cara que tava com 6 kills strikes. Tem que acertar um cara ali, ó. Pra longe. É difícil. Não é fácil, galera. Aviso a vocês. Vou tentar acertar. Cara, como é que eu vou acertar aquele cara lá? Ai, caralho. É o cara ali, ó. De arqueiro. Eu vou por baixo da cara. Vindo pra você me acertar, seu motherfucker. Deixa eu pegar ele. Ahn... Lembrando que ainda tem o soldier e o match que eu vou mostrar. O link, lógico, do IP eu vou colocar na descrição do vídeo sem problemas. Vou colocar o site. Lá pelo site você vê os links. E você pode entrar. Infelizmente, galera. Pra quem não tem mine original. Esse serve só funciona apenas com mine original. Ele é um serve gringo. Não é brasileiro. E... Não dá muito lag, né? Pelo menos... Olha o headshot que lindo que eu vou fazer, ó. Olha que headshot lindo que eu vou fazer. Se eu acertar. Opa! Headshot. Opa! Double kill, mano. PC, solta aí pra mim. Por favor. Double kill! Double kill, galera. Vamos ver se eles fazem um triple... Ai! Ai! Ai, caraca. Aquele cara... Eu não... Eu não tô com o saco pra matar você, não. Deixa eu ver se eu mato aquele ali, ó. Caraca! Que susto! Chessos! Que que foi isso? Chessos! Deixa eu mostrar agora pra vocês um médico. Ahn... Isso. É bom. A armadura, pra vocês verem, ele tem uma armadura de ouro. Cada classe tem uma armadura diferente. Tem classe que não tem armadura, só que a que não tem é o alquimista. Que é a classe de... De premium. E você tem uma espada de ouro. Seis carnes. Isso aqui serve pra você prender no cara temporariamente. Isso é bom pra você prender. E uma coisa boa do médico é que quando você bate em outro jogador do seu próprio time, você acaba healando ele. Então isso é muito bom. Se você tiver com um amigo o seu Hever, que é o Tanker. Se você quiser invadir a base, você manda ele pra frente. Enquanto isso você vai batendo nele. Aqui, eu vou batendo o cara aqui pra... Tô recuperando o sangue deles. Só eu bater nele, só o fato de eu bater, eu já recupero o life deles. E também, eu tô dando carne automaticamente pra eles. É... Lembrando pra galera que, sei lá, vai que... Queira comprar... As classes eu acho que é um pouquinho caro, cara. Eu acho que... Ai, olha o cara aqui. Eu vou matar vocês. Opa, vem... Ai cara, o cara não jogou longe, mano. Que que é isso? Médico raramente eu mato. Ainda mais num mapa aberto assim. Arqueiro que rula aqui nesse mapa. É... Lembrando pra galera que quer comprar... As classes de upgrade, assim, de... De cash. Elas custam 3.50 dólares. Então, eu acho meio caro, né? Pra comprar... Vem cá, vem cá. Pra sair pagando. É... Opa! Não, não matamos. Ai, o cara aqui... Vai, tô... Vou rilar ele. Pronto, eu rilei. Vem, vem me pegar. Ué, vem na água. Ah, agora eu te peguei por trás, essa maravilha. Opa, tô preso na... Na chugaga. Pronto. Ai, caralho. Ah, tem regen também. Agora que eu vi... Pelo menos... É, tá regenerando. Opa, vem cá. Seu noob. Opa! Matei? Por que que eu não... Eu tô matando um de médico não aparece? Estranho. Isso já tá acontecendo desde ontem, cara. Por algum motivo... Eu vou morrer por isso aqui. O cara é armadura de ferro. Ahn... Vamo lá, vamo lá. Vamo ver aqui. Ah, galera, ó. E... Nesse server aqui, ele não tem somente capturante flag. Esse server... Ele participa de um conjunto de servers que tem Android games com certeza absoluta. Eu vou trazer pra vocês, talvez até em grupo. É... Tem dois tipos de Android games. Um que você constrói e tem que minerar e tudo. Tem outro que é só baú e é só pra você matar, assim. E não tem mob. O outro é como se fosse vida real. Vida real. Minecraft real no multiplayer. Só que... Último que fica ganha. E tem algumas classes. Acho muito maneiro. Vocês vão ver esse. Esses dois tipos de Android games e... Acho que só. Tem um outro que é o Race of the Dead, que são 250 milhas de... Nossa, vou pegar... Olha o cara que eu vou pegar aqui por trás. Vem cá. Ai, caralho. Vem cá, mano. Vem cá. Quero ver ele me acertar embaixo da água. Não dá pra te... O arco não pega aqui? É, mas em cima pega. Que desgraçado. Os caras não tão me vendo, cara. Ai, não, não. Vou morrer afogado. Pronto. Ai, cara. Eu não gosto de jogar com essa classe. Bom, galera. Eu vou... Eu vou pegar o Soldier. Soldier aqui, sacanagem. Soldier pra fechar o vídeo aqui rapidinho, ó. E depois aí a gente... Vamos tentar matar bastante com... Arqueiro. Beleza? Peraí, opa. Deixa eu matar esse cara aqui. Uh. Tchau. Foi embora. Tchau. Voou pro espaço aqui no Minecraft. Então, beleza. Vamos lá pro Soldier. Bom, galera. Acabamos de voltar aqui. Acabei de entrar no servidor. Esse mapa é perfeito pra eu jogar de Soldier. Vou dar barra Soldier aqui. Soldier. Cara, Soldier. Eu tô com uma mania de falar Soldier. Aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tenho um set de ferro, uma espada, quatro carnes e... Compasso pra saber onde que... Compasso qualquer um tem. Compasso pra saber onde a flag tá. E uma parada, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Cês viram? Eu não tomei dano. Soldier tem isso. Ele ignora o dano de Falling. Bom, eu sou do Vermelho, então esse cara aqui é inimigo. O que eu posso fazer também é isso aqui, ó. Que legal. Apertando o lado direito, eu vou subindo na parede. Tipo Homem-Aranha, mano. É muito Manolo isso aí. Muito Manolo. Cara, eu tô com uma mania de falar isso. Eu vou tentar lá pra cima. Deixa eu fazer um Lerpacu aqui. Ai, ai, ai. Eu tenho que... Eu tenho que ir pra trás aqui pra conseguir. Se o arqueiro me acertar aqui, eu vou morrer. Ai, ai. Consegui. 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 Fica apertando... É só ficar apertando o lado direito que você vai... Pra cima. E ali no chat. Não sei se eu já falei isso pra vocês. Mas aparece. Que os death. Enquanto você matou pela rodada aqui, galera. Tem uma avaliação plena aqui do lugar. Eu vou dar o pulo Mega Man de Fudasco aqui. Deixa eu pegar impulso. Três e... Xê, xê, Manolo. Caralho! E eu não tô mudando, cara. Isso que eu acho maneiro de Soldier, ele é bom. Eu gosto de jogar dele. Por quê? Porque ele é bom pra você invadir... É... Ele é bom pra você invadir base rapidamente. Base assim, ó. Vocês vão ver por quê, ó. Rapidinho eu subo aqui. No... Na parada... Ah, eu tô na... Quer dizer, na minha base. Deixa eu defender então ela. Opa! Tem um inimigo aqui. Aqui o inimigo. Vem, vem. Ah, não. Juntou dois. Juntou um Heavy com uma espada. Opa! Caiu. Desculpa aí. Cara, eu vou pegar esse... Ah, mano. Olha o cara aqui. Ai, cara. São dois, não vai dar. Não vai dar. Opa! Eu tô acertando bastante isso aqui, hein. Ih, matei. Ai, 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 ai. Cara, eu tô matando bastante, hein. É porque eu riu no rápido... Aí, matei dois, galera. Matei... Caraca! 1x2, matei os dois, mano. Eu sou muito badass. Caralho! Eu sou muito badass, Manolo. Podem falar nos comentários. Eu sou muito, né? Tô brincando, tô brincando. Ahn... Vamos lá, então. Deixa eu matar esse Manolo aqui. Eu tô matando até Heavy, cara. Só que eu tô sem carne agora. Então eu preciso de um médico pra... Pra me healar. Eu vou morrer. Eu sei disso. Mas eu vou tentar matar esse cara aqui antes. Caralho! Esse cara não para. Ele não morre, não. Que isso, cara. Vem, vem. Vamos morrer mesmo. Eu não vou desistir, não, cara. Pronto! Tô. Tava bom. Ué! Cara, isso que eu não tô entendendo. Tá ali zero. Deixa eu ver agora. Pera aí. Ah, tá. Tinha matado aqueles dois sim. Bom, galera. Vamos de arqueiro aqui pra fechar o vídeo. Vamos brincar um pouquinho aqui. De arqueiro também dá pra brincar um pouco. Não tanto assim, né? Porque... Tem que ser muito rápido pra acertar o cara. Tu tem que calcular... Tipo assim. Tu tem que ser o morefoker do cálculo, da matemática. Pra tu conseguir acertar esse cara, por exemplo. É difícil. Tô numa distância muito alta. Muito... Muito longe. Veja. Muito alto. Se eu acertar o cara, mano, daqui vai ser... A façanha. Opa, mas aqui se eu acertar o cara eu mato. Porra, se eu não tiver... Ai, matei. 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 Manolosso. O cara aqui... Ah... Manolosso. Ah, é? Ah... Teleportou. Maldito. Não, não. Teleportou não. Matei com uma porrada só, eu acho. Pois sim. Bom. Vamos aqui... Ai, caralho. Da onde que eu tô tomando lá? Da onde... Que isso, cara? O cara tá invisível. Como isso? Ah, é alquimista. Pode ficar invisível também. Eu não tenho como acertar ele. Ah, esse aqui é Pyro. Quando... Nossa, eu pensei que tinha perdido a espada. Isso aqui, quando ele acerta, se não me engano, de machado, você fica pegando fogo. Aí, matamos os... Os que eu não. Então, galera. Beleza. Vamos deixar o IP aí. Pra quem quiser jogar, eu acho que é muito maneiro jogar com uma galera isso aqui. É... Pô, eu já perdi o número de vezes que eu ficava na madrugada jogando esse game aqui. Fiz até... Minha última live stream foi... Nessa... Não, não. Foi nessa, não. Foi no... Mas foi no mesmo grupo, cara. Eu acho muito maneiro esse serve aqui. Então, é isso. É... A visão dos próximos vídeos... O próximo vídeo de Minecraft deve ser de mod. Porque eu não vou tentar saturar muito de butt kit. Servidores com butt kit. Servidores... Servidores mega fudascos assim. Porque... Se eu deixar tudo de uma vez só, vai começar a enjoar. Então, eu vou intercalar. E... Galera. Que tá falando de vídeo de DayZ. Relaxa. Eu vou fazer vídeo de DayZ. Assim que possível. E vai ter. Relaxa. Não vou desaparecer só porque eu tô fazendo Minecraft. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dê um likezinho bem embaixo do play. Não leva nem 3 segundos. Se você realmente quer ajudar o Manolo do Spinoc. Você pode tá favoritando... É... Adicionando os favoritos bem aqui embaixo do... Do... Do vídeo com a... Porque esse cara aqui era inimigo. E se você ainda não é inscrito no canal da SNK Gameplay... Mané! Tá perdendo o que, cara? Se inscreve no SNK Gameplay agora. Haha. Vamos, Manolo. Eu vou ficando por aqui. Ai, 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 ai. Vem, vem. Ah, é? Ah, não. 2x2 não dá. Eu tô com uma carne só. Ai! Maldito! Ah, é? Eu vou morrer, mas eu te levo. Morri. Ha! Então, eu vou ficando por aqui, galera. Falou. Um abraço. E como eu sempre digo, Manoloz. Xê, xê, Manoloz. Fui! Tchau, tchau.